Ha, ha, ha! Tá pronto pra cair daí, peste! Ah, tia! Pelo amor de Deus! Não, não me derruba daqui! Eu não fiz nada! Ha! Não fez nada, é? Você lembra quando você acabou com a minha festa? Eu tava na festa de aniversário e você explodiu ela! Você é louco! Ah, tia! Me desculpa! O seu filho era meu inimigo na escola e ele me zoava! Só porque eu era baixinho! Não quero saber! Agora você deixou meu filho lá chorando sozinho! E você me pegar por isso, garoto! Ah, tia! Papai me salva! Três, dois, um... Acabou! Ah, não! Ela me jogou cora! A minha mamãe derrubou aquele peixinha lá agora! Agora o helicóptero só tem espaço pra um! Mamãe! Mamãe! O avião só tem espaço pra um! Eu não quero saber! As damas em primeiro lugar! Você vai ficar! Ah, eu vou ficar agora! Eu não vou ficar em nada! Uma bombinha aqui? Ha, ha! E ela vai se acabar! Eu vou me esconder aqui! Ai, ainda bem que aquela peste me obedece! Só uma dama tem lugar pra helicóptero! Olha que visão linda! Agora eu vou pra praia! Aonde eu vou poder tomar um banho de sol! Ah! Meu helicóptero explodiu! Foi culpa daquele garoto! Eu não tenho paraqueta! Socorro! Ah! Ah! Ela explodiu! E agora eu vou dar um fone daqui! Uhul! Bebezinho baguncheiro! E ninguém faz isso comigo! E me trola! O próximo é o... Ai, ai! O próximo é o bebê-aranha! Ha, ha! Hulk tubarão! Então é você que trola crianças jogando para os tubarões? É, Hulk? Oh, oh, Gwen! É eu que jogo mesmo para os tubarões! Você precisa de alguma coisa? Ha! Eu preciso sim! O meu filho me trolou só porque eu sou mulher! Preciso que você acabe com a raça dele! Ele usa um bonezinho e é maluco! Ah! Seu desejo é uma ordem! É só você me falar por onde ele fica! Ele fica pelo parquinho das crianças! Agora vem ver os tubarões comigo! Vem! Crianças, temos uma missão! Temos que encontrar o bebê fanfarrão! Você deseja uma ordem, Chef Hulk? Oh, não, cara! Aquela lambesgoia que me derrubou está ali fazendo um planinho para trolar o filho dela agora! Isso não é nada legal! Eu já tive uma ideia! Eu vou até lá e vou trolar! Ai, eu tenho uma sorte em quedas! Eu vou lá e vou trolar eles! Aqui, aqui e pronto! Shhh! Shhh! Eu tenho que fazer isso bem direitinho! E para isso, eu vou usar essa minha mega sônica! Quer ver? Deixa eu só ter que subir aqui! Três, dois, toma! Toma, caiu o dono! Sama, Hulk! Caiu para os tubarões, seus palétricos! Nunca mais vocês vão trolar, bebês! Agora! Aquilo é verdade o que aconteceu! O bebê-aranha trolou minha mãe! Ninguém trolou minha mãe! Eu vou acabar com o bebê-aranha! Para de chorar, amiga! Você tem que parar com isso! Os homens não prestam! Não podemos ficar com eles! Ai, o homem-aranha me trolou! E ele não quer namorar comigo! Amiga, para com isso! Olha o carro lindo que você tem! Você tem que trolar aquele aranha! Só porque ele dá mais atenção para o filho dele! Eu ouvi dizer que ela era meio grossa! Ela não deixou a Fernandinha gravar aqui a filha! É por aqui a localização do GPF da mulher Hulk! Errou, errou, errou! Ela deve estar escondida em meu culo! Você viu a mulher Hulk por aí? Papai, eu acho que ela está em cima desse prédio! Papai! Aqui, papai! É, a gente pode subir por aqui! Ela está aqui! Caraca! Cadê? Olha o LED embaixo da placa! Nossa, ela está ali! Mas ela não está em uma jaula! Ah, papai! Será que o Márcio do VP está por aqui? Não sei! Tem que tomar cuidado que ele pode aparecer em qualquer momento! Olha, enquanto... Ai, eu caí! Eu vou lançar um desafio! Enquanto o Márcio não aparece, eu vou andar nisso daqui! Eu não vou fazer o Márcio aparecer! O meu OBS bugou! Eu não consigo pausar minha aventura! Ah, papai! Então, vamos andar! Ela está presa em uma jaula, parceira da forma! Olha a jaula aqui, cara! Não, então eu não sou a namorada de uma jaula! Ai, meu Deus! Ela está debaixo de jaula que dá choque! Para tirar ele dali, a gente precisa de uma moto ou de água! A gente, ele matou o VP! Ah, cita! Então, a fantaseira de polícia? Sim! Agora eu vou virar o policial e eu vou salvar a donzela! Erro, erro, erro! Erro, erro, erro! A gente é policial e o GTRP, galera! Não machi aí, papai! Erro, erro, erro! Como é que eu vou ali agora, filhão? Dá que eu pulo, cara! Eu vou ter que subir aqui, ó! Ah! Caracoliz! Você usou o poder da violação, cara! Não! Não! Papai, quase que tu acaba com a perua, cara! Para! Ai, eu brincai, taranha! Pode me salvar! De nada, minha princesinha! Você poderia seguir o pai agora, né? Eu te sei, papai! Deixa eu botar! É claro que eu só sei que vocês! Aqui, papai! Ela vai dar um perda aí! Vem aí, Mulher Hulk! Vem! Mulher Hulk, será que ela vai conseguir descer? Ela não consegue! Ah, mas ela consegue sim, papai! Ah, tem as manhas, cara! Agora ele se achou num carro de quatro portas para levar embora! Esse ônibus aqui, ó! Nem encerrando que ele vai ter quatro portas, papai! É feio! É a modificação do Mac! Mas é feio, papai! Eu gostei do mundo! Que ele me divirta tanto brincando assim! Papai, eu também, papai! Eu achei uma fia de feimote aqui, ó! Ela vai entrar! Chega mais! Ela vai entrar junto comigo, né? Não! Ela entrou comigo, papai! Porque ela não segue corno! Você vai ver com quem ela vai entrar! Ela vai entrar comigo, cara! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Uma hora tu vai se dar mal, criança! Uma hora tu vai se dar mal! Não! Papai! Ela acabou comigo, catiço! Eu não explodi! Agora eu vou pegar a minha gatinha! Cadê ela, cara? Cadê ela? Você sabia que quando carros muito velozes passam na rua lá embaixo, minha mesa treme? Eu acho que a vibração... Ah! Micro! Meu tá... Seu corno! Toma, moça! Não! Olha atrás! Olha atrás! Peppa the Pig! É Peppa Pig! Essa é pra você, Peppa Pig do mal! Essa é pra você... Ai! Pega ela! Papai! Na porrada! Mas eu levo a mulher! O problema é dela! Tá me batendo com a boa história! Toma! Toma! Na verdade, ela é mais forte que a gente! Então, ela tem que levar a porrada! Toma, Peppa! Eu já sei que eu vou... Aqui! Toma, Peppa! Pegue de porco! Moça, por favor! Ajuda a gente! Ai, é claro que eu ajudo! Eu vou bater na Peppa! Filho! No carnaval eu namorei todas! Toma! Uhul! Nossa! A mulherzinha vai pegar... Toma! Pega ela, mulher! Você só tá ameaçando? Deixa eu dar um negócio pra mulher! Mulher, olha aqui uma arminha que eu vou te dar! Meu Deus, agora a mulher tá brava comigo, filho! Por quê? Ah! Ah! Essa maluca não para, não! Nossa, a mulher pegou uma arma, filho! Papai! Sai! Corre, filho! Corre! Ela tá maluca! Ah! Soltou a arma de uma vez por todas, papai! Uhul! Eu vou ter que comemorar a nossa vitória! Uhul! Eu tô comemorando, filho! A gente derrotou aquela tia! Uhul! Uhul! Meu Deus! O que que é isso? Calma, calma, calma! Ai, a Peppa é nossa amiga agora! Depois que a gente queimou ela na puru... Ela vai te tirar, papai! Ai! Você falou que ela era minha amiga! Que que ela que é ele? Minha amiga, mano! Nossa! Agressivo! Vamos aposentar, papai! Tinha ido até o topo do Monte Schillage! Nossa! Com certeza! Vamos rampar o carro! Uhul! Sai na frente, trezeio! Eu acho que a gente não aguenta até lá! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui, filho! Pra rampar, ó! Uhul! Ih, não deu não! Aqui dá, aqui dá, aqui dá! Uhul! Uou! Uou, uou, o que que é agora, Peppa? Até o Monte Schillage agora, ó! Uhul! 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 Filha, o Monte Schillage é muito longe! Vamos até esse monte aqui mesmo! Vamos, cadê você? Uhul! O nome desse monte aqui é Morro do Dendê! É onde invadir? Morro do Dendê é onde invade! A Peppa fugiu! Na verdade, ela é uma entidade muito amiga! Ela era do mal, agora ela é do bem! Ela não é do bem! Ela é muito do mal, galerinha! Se você ver a Peppa.exe por aí, no quarto da sua mamãe, do seu papai, fica assim! Pá, 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 pá! E derrota ela, assim! Pá, 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 pá! Se você tem medo de bicho do terror, você tem que acabar com eles, tá ligado? Você não tem que ficar com medo! Você é mais forte! Você é mais forte, principalmente quando você tem a ajuda do criador, aquele que tá bem ali com os braços abertos, galera, ali, ó! Tá vendo, filho? Pede ajuda! Quando você sentir medo, pede pra Deus tirar o medo de você! Olha, ó! Ele é muito forte! Olha quem tá ali, galera, do seu lado, tá vendo? Sempre em todos os lares! Falando nisso, se você gosta de Jesus, deixa seu joinha e se inscreve no meu canal! Tá bom? Amei! O Hulk é católico! Tá bem? É... Shhh! Olha só quantas crianças olhando um tubarão! E eu vou fazer uma vigarice com esses pestinhas! Eu vou começar jogando eles pros tubarões! Mas quietinho, quietinho! Toma, bebê aranha! Ha! Eu derrubei ele! Agora eu vou derrubar o bebê Sonic! Ha! Quer ver tubarão, criança? Olha só, essa trollagem é muito legal porque eles trollaram o meu filho! Toma, bebê cabeludo! Toma, bebê Hulk! E por último, e por último, bebê Venom! Hã? Bebê Venom caiu! Mas ele não foi lá embaixo! Eu vou pegar minha arminha supersônica e cacau! Uhul! Todos pros tubarões! Agora eu vou voltar pro meu filho e... Peraí! Eu não faço isso, eu sou o Homem-Aranha! Que estranho! Eu vou pra casa! Isso não vai ficar assim! Ninguém faz isso com meu filho! Ai, Venom! Me solta daqui! Eu não vou deixar você me sequestrar! Aranha! Você caiu no meu plano maléfico e agora você vai ser preso! E eu vou te levar para o lugar onde seu filho nunca mais vai te encontrar! Não, Venom! Me tira daqui! Não, me tira daqui, Venom! Eu tô preso na mala! Alguém me ajuda! Olha só, aguenta aí, Aranha! Alguém me ajuda! Eu vou acabar com você! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Aonde será que tá o Aranha que não chega? Eu tô aqui olhando pra piscina dele e tenho que ficar cuidando daquele pestinha! O quê? Ela me chama de pestinha agora! Eu não tô entendendo nada! Mas mal ela sabe que o papai tá sendo controlado pelo meu digiscanier! E eu vou também jogar meu digiscanier nela! Mas antes, eu vou jogar essa pilua na piscina agora! E eu vou pegar minha mega espalda e vai pra piscina, pilua! Ninguém fala que eu sou um bebê chato! Que barulho foi esse? É a gritaria do papai! O papai virou meu robô e eu tenho que ver o que aconteceu! Cadê o carro do papai? Tem marca de rodas aqui! Eu acho que o papai foi raptado! Eu vou ter que ir atrás dele! Venom! O que você quer fazer comigo? Por que você tá me sequestrando, cara? Porque você acabou com todos os meus planos aqui dessa cidade! Você quer dar uma de herói, é? Você vai ver o herói agora com o meu simbiold! Vou quebrar essa sua algema! Toma essa! Volta aqui, heróia! Isso não pode ser verdade! Toma aqui! Ai, meu Deus! Toma! Quer saber, aranha? Venha! Não, não me pega! Não, não me pega! Peraí! Não me pega! Eu vou te pegar, seu filho da mãe! Toma! Volta aqui! Toma! Ai, vai! Vai fugir tudo, aranha! Toma! Simbióticos! Ah, eu tenho certeza que meu papai deve estar por aqui, cara! E esses cartes aqui? Os bebês estão ali! O bebê aranha vai pagar por tudo que fez, cara! O bebê aranha vai pagar por tudo que fez, cara! Cucu, tchau, tchau! Eu acho que a gente não deveria trolear o homem aranha! Olha os pâncreas! Por que não devemos trolear ele? O bebê aranha não pode saber de nosso plano! O quê? Além de trolear meu papai, não quer que eu saiba do plano, hein? Ha, 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 ha! Eu vou trollar o carro de vocês aqui agora! E ninguém vai vir! Vou botar essas bombinhas e é hora que essa rapaziada sair! Que tchau, cora! Agora eu só preciso ir no lugar secreto do véu e acabar com ele, cora! É isso aí! Ninguém me deixa fora das reuniões! Olha os pranques, plumões! Agora vamos pegar o nosso cart e estolar o bebê aranha, rapazinha-dinha! É, tá, na, 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 na... Ah, explosão! Ai, droga! Eu tô preso nessa jaula! Eu preciso que alguém venha me salvar! He, he, he! Olha o que eu tô vendo aqui! As garotas brigando por causa do homem aranha! Eu tenho que ir por causa daquele bebezinho! Isso será uma coisa muito boa! Garotas, garotas! Preciso da ajuda de vocês! Nós temos um objetivo em comum! Ai, bebezinho, sai daqui! Você não tá vendo que minha amiga tá chorando? Calma lá, calabresa! Calma lá, calabresa! Eu odeio o homem aranha e o filho dele! Preciso da ajuda de vocês! Para de chorar, amiga! A gente vai precisar da ajuda desse bebê! Vamos pular um plano! Sim! Eu odeio o homem aranha e o bebê aranha! Vamos trollar eles! Tia, o que a gente veio fazer aqui no posto de gasolina? Ai, bebezinho, calma! A gente veio abastecer! E aquela X-Hulk foi lá na loja de conveniência comprar umas coisas para a gente! Mas e o plano de trollar o homem aranha e o bebê aranha? Calma! Nós vamos para a praia e vamos trollar ele para o tubarão! Adorei o plano! E foi isso que aconteceu, papai! Eles me trollaram e eu tô seguindo eles! Ah, isso é uma coisa boa, filho! Eu já sei, a X-Hulk gosta de mim! Eu vou falar para ela armar um plano para a gente trollar aqueles dois malucos! X-Hulk, X-Hulk, X-Hulk! O que foi, aranha? Não chega perto de mim! Você não quer namorar comigo! Calma, meu amor! Olha só! A gente tá meio escondido daqueles dois vigaristas! Aquele bebezinho e a Arlequina! Ai, o que que tem, aranha? Olha, se você me ajudar a trollar eles, eu namoro com você! Sério? Então tá bom! Eu vou ajudar você, aranha! Olha, e eu já vou te dar um... Ai, obrigada, meu amor! Tá bom, agora eu vou para lá para eles não me descobrirem! Pronto, filho! Se esconde na moitinha que a gente vai ver a mágica acontecer! Vamos seguir eles! Pronto, pertinhas! Já chegamos aqui! E olha lá embaixo! Quanto tubarão! O aranha vai vir bem aqui no cantinho e a gente vai derrubar ele! O que vocês acham? Olha, tia! Tem que ser os dois! O aranha e o bebê-aranha! Ai, garota, por que você vai fazer isso? Olha, olha! Não quero que você dê para trás, Chihouki! Só porque você gosta do aranha! E você, bebê, tem que ser... Tem razão! Eu vou botar aqui algumas coisas para eles chegarem bem perto e a gente vai derrubar eles! Ai, Arlequina! Você pode chegar bem na pontinha para eu ver! Como que é os tubarões? Você chega lá perto comigo! Ai, garota, você tá com medo? Ainda bem que eu sou a sua melhor amiga! Você chega bem aqui perto e olha, horas! É só ficar olhando o tubarãozinho, tubarãozinho! Tia, por que você tá fazendo eu fazer isso? Ah, garotinha, não me enche o saco que eu vou fazer uma coisa! Toma, seu pestinha! Você é tronadão! Você quer tronadão, você quer tronadão, minha aranha! Toma! Ha, 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 ha! Eu vou te matar, tia! Agora você mexeu com a força! Ah, você quer ver a força, garotinha? Ai, toma, 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 toma! Ai, ai, toma, toma, quer saber? Toma, perdinha! Ai, toma, ai, toma! Toma, 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 toma! Toma, seu pestinha! Você é do mal e não pode bater com a espada em mim! Ha, 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 agora fica aí que eu já volto! Aranha, aranha! Vem trolar ela! Eu vou ficar bem aqui escondida! Ah, obrigado por me avisar! E obrigado por me deixar sozinho com essa lambisgoia que quer trolar eu e o meu filho! Quer saber, sua lambisgoia? Os seus dias estão contados! Toma! Ha, cai pro tubarão! Olha aqui na sua maléfica! Cadê a Shiuki? Cadê a Shiuki? Shiuki, muito obrigado por fazer isso, minha bonita! Aqui pra você, ó! Hum, mua! Ai, obrigada, meu amor! É, pessoalzinho! Nunca trole o Homem-Aranha e sua família! Um beijo pra vocês, até mais e tchau! Meu Deus do céu, papai! Cuidado pra onde você passa pra não encostar num prego! Aqui, ó! Cheguei! Uou, uou! Nossa! Cuidado, filho! Eu tô em cima do tubo! Eu tenho que passar pro outro lado! Deixa eu passar por aqui! Oxi! Tá confuso aí, filhão? Ah! Cara, essa manobra vai ser super radical! Aqui! Vamos ver se consegue, papai! Cuidado! Eu tô bom logo atrás! Cuidado, filho! Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui! Meu Deus do céu! Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui, fazer igual o papai! Ah! Não conseguimos, mas essa manobra foi irada! Foi legal, foi muito arriscada! Agora essa outra! Uou! 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 Ah! Papai tá me divertindo que nem um cachorro! Eu também tô me divertindo na vida real de verdade! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Sim, papai! Agora qual que é a manobra? Eu fiquei feliz que esse fim de semana eu excluí minha conta do Outlook porque eu não aguentava mais usar aquele meio ruim pra caramba aqui! Mas papai, se eu não ganho, eu não sossego o facho, né? Que eu excluí tudo! Exato! E o mais interessante, eu perdi todas as minhas contas do Minecraft! Yes! Pera aí, papai! Cadê você? Você me deixa! Ah! Pouça-se pererê fazendo várias manobras pela favela! Mas estranho que essa favela eu não encontrei nenhum favelado! Ah, acabei de encontrar duas, olha! Aqui, papai! Agora eu tô com você! Dinâmico! Ela tá achando que eu sou do crime, parece! Claro! Você pegou a moto do filho dela! Era do filho dela? Era do filho dela! Papai, a gente vai ter que devolver! Deixa eu devolver! Toma! Não, papai! Não faz isso com ela! A moto é sua, moça! Pode pegar ela de volta! Eu vou deixar a moto pra ela também! Acorda! Ela dormiu, filho! Papai, eu tenho uma mágica! Eu sou um herói! Acho que ela quer que a gente use a moto do filho dela pra fazer nome! Aí, pronto! Já devolveu! Yeah! Papai, me espera! Agora vamos fazer uma mega manobra! Sabe aonde? Ah! Na pista de skate! Yeah! Isso mesmo! Uou! Uou! Uou, filho! Ah, filho! Ah, filha! Deixa eu ver! Ah, papai! Uhul! Eu caí na rua! Uou, Loco! Yeah! Minha super manobra! Filho! Eu descobri uma habilidade épica que eu tenho! Qual? Eu posso ficar voando? Eu vou lá pro Maze Bank, filho! Eu também vou! Uou! Ah! Ah! Será que eu vou conseguir fazer o desafio e pousar no topo? Aqui! Ah, por essa parte disso é brincadeira! Uou, 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 uou! Ah! 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 Hum! Caraca! Eu tenho muito o que tentar! Aqui! 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 Eu vou conseguir, filho! Vai, papai! Ah! Yeah! Ah, minha moto! Não! A minha moto caiu de cima do prédio! Moto! Ela caiu, papai! Eu estou indo direto pro Maze Bank! Essa parte é do meu vídeo agora, Rafa! Filho, eu perdi muito a minha moto! Ai, que porcaria! Eu tô conseguindo! E quem é essa tal de Rafa que você fica falando toda hora? Vamos ver se conseguiu a minha manobra! É! É! Consegui no Maze Bank, papai! Eu sou demais! Eu não consegui, eu tô aqui embaixo e eu caí na favela de novo! Rafa, é como se fosse aquela coisa do Jarrafes do Homem de Ferro, conhece? Legal! O meu amigo Bebê-Aranha parece o meu amigo Chaves! Ele tem um amigo imaginário e aposta corridas! Papai, voltei! Eu mordei pra tu! Caraca, filho! Você trouxe uma moto quebrada aqui? É, a minha... Não, você... Você vai ver como fazer com a tua... Você não vai atrás... Não, você não vai... Não, 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 não... Minha moto tá funcionando perfeitamente! Ah, eu também! A minha branca! Não, ele tá vindo atrás de mim numa super perseguição! Perseguição com manobras! Uhul! Você não vai destruir a minha moto? Não hoje! Não hoje? Mas vai ser daqui a pouco! Uou! Eu dibrei ele! Ah, Ronaldinho! Uou! Uou! Ah! Nossa! É isso que você quer? Não, ele vai explodir a minha moto! Corre! Toma, Rick e Grimes! Toma aí! Toma o quê? Pronto! Brick Games! Perdeu a sua! Volta! Yeah! Não, devolve, devolve! Beyblade, Beyblade, let it rip! Yes! Pendei outra mão! Ih, caiu! Que leu condenado! Meus amiguinhos da vizinhança! Não! Não! Uhul! Ah! Espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada épica de hoje em que eu e meu filho fizemos manobras radicais! Até a próxima brincadeirinha e tchau! Corre, filho! Corre! A Peppa Pig! A Peppa Pig é mal suada! Sai daqui pra Gaúi! Peraí! Você viu aquilo ali, filho? A bruxinha Ravena tá com ela! Ai, papai! Ele tá me batendo! Meu Deus do céu, galera! Eu acho que a gente deveria subir em cima da casa aí, senão não se pegam! Filho, mas eu tô sem o meu super pulo! Ai, eu vou ter que... Toma! Toma o seu pepado! Filho, eu vou ter que usar minha arma de teia contra a Peppa! Nossa, foi... Meu tratou! Você tem um trator, filho? Deixa eu ver qual que eu tenho! Eu tenho um carrinho de golfe! Acertei ela, papai! Olha, filho! A Ravena quer ser minha namorada... Meu Deus! A Ravena me jogou no chão! Não, Ravena! Eu tô te dando burretes, cara! Eu tô te dando burretes, cara! Guarda a Ravena, filho! Eu vou colocar a Peppa dentro da minha coxa! Vem, a Peppa! Vamos levar a Peppa pra passear pro curral! Uau! A gente vai levar ela para o açougue! Não, filho! Carne de porco dá doença, filho! Tem que botar o limãozinho! O limão Peppers, né? Que é muita gordura, papai! Eu peguei todo mundo! Peguei até meu daddy! Inclusive eu, filho! Filho, todo mundo vai para os ares! Uau! Isso que acontece se mexer com a Aranha! É melhor a gente fugir antes que a Peppa se levante e tente pegar a gente novamente, filhão! Isso, paizão! A Ravena tá linda, aquela maluca! Ela é doida, essa mulher! Ai, ai! Ai, alguém me ajuda! Minha moto quebrou! Aí, filho! Ele quebrou, papai! Tem um cara aqui com uma moto quebrada! Pera aí, irmão! Vou te ajudar a consertar! Deixa eu ver aqui! Perdeu, trouxa! Uhul! Ai, a Ravena quer te pegar a cor! Eu já tô te rindo! Pera aí, filho! A gente não pode... A gente vai ter que se livrar dela! Toma aqui, ó! Sim, papai! Eu já sei! Não! Você! Ela é do mal e é uma bruxa! Filho, não fale isso! Respeite todas as religiões! Papai, mas ela é bruxa, papai! Olha! Essa é a Beli Belinha! Uhul! A Beli Belinha só não pode pegar metrô com idosos! Fora isso, tá tudo certo! Filho, vamos para a praia! Go ahead, my daddy! Go ahead! Você pode falar alguma coisa em inglês? Sim, eu sei! Eu falo inglês muito bem, pessoal! Por favor, suscríbete ao meu canal e coloque um like no meu vídeo! Você tá entendendo inglês? Comente uma palavra em inglês aí embaixo! Eu sei uma palavra muito fácil, filho! Qual? Banana! Ah, essa é facinho! Eu também sei falar... O Duke! Que é cachorro... Que é pato! Duke é pato! Boa, filho! Outra palavra em inglês que eu consigo dizer é... Eu falo bem fácil! Morango que é strawberry! É facinho de falar! É verdade, filho! Strawberry! Eu adoro morango! E outra coisa que é bem fácil! Orange! Laranja! A fruta que a gente adora chupar! Sim! Juntamente com... O que mais que eu adoro? Picolé! Cream! Ice pickle! Ice pickle! Não! Ice cream! Ice cream! É ice cream! Popsicle em inglês significa o que? Pirulito, filho! Não pode fumar? Você vai diretamente estragar seu pulmão, cara! Você não tem amor na vida, não! Toma! Não pode fumar! Ei, cara! Para de fumar na praia! Proibido! Seu melhante! Meu Deus, olha isso! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha junto com o seu filho vai fazer várias manobras, radicais de moto pela favela! Então fica no vídeo até o final pra conferir! Já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games! Ai, lar doce lar! Tô aqui! Eita, preula! Ah! Eu vou explodir essa preula! Toma, carro nojento! Odeio, 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 odeio! Homem-Aranha, o que é que você tá fazendo com o meu carro, pirralho? Não tá vendo, não? Tô amassando! Toma, 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 toma! Para com isso agora, meu Homem-Aranha! Você não pode amassar o carro novo do papai! Esse carro é um carro de corrida! Entra nele que eu vou te mostrar a velocidade dele! Papai, eu quero amassar esse carro porque você não quer deixar eu andar de modo! E eu não tenho modo! Uh! Ah, você quer uma... Peraí! Você quer uma moto? É, você ouviu bem isso mesmo! Uma moto, uma moto, uma... Ah, quer saber? Mas, filho, o papai não já te explicou que motos são super perigosas? Ah, papai, é carro também! Não, mas moto é muito mais... Sossega! Moto é muito mais perigoso do que o carro, porque o carro, quando você bate, ele quebra o para-brisa! Já na moto, se você bater, você quebra a sua cara! Ah, é? Eu que vou quebrar esse carro nojento, papai! Vai viver em voar vindo pra todo lado! Nessa droga! Calma! Vai ver o que eu vou quebrar agora, seu pirralho! Eu quero uma boa! Não! Olha só, eu tive uma ideia! Nós podemos conseguir uma moto pra mim, uma moto pra você e a gente pode fazer manobras radicais na favela! Adorei a ideia, papai! Mas como que eu vou andar de moto agora, se você me deixa todo manco? Ai, calma lá, filho Entra no carro e a gente procura uma coisa de cada vez, tá? Mas vai possibilitar primeiro que a saúde é em primeiro lugar Eu discordo, filho Por que você discorda? Porque você não tava querendo tanto uma moto Agora você paga pelos seus pecados E agora eu vou te dar uma moto Você não vai conseguir pilotar a moto Porque você vai estar com dor na perna Uma moto, o que aconteceu com eu apertar esse botão? Uou, olha, filho A favela Nós temos a favela, falta moto agora Tira foto, filho, tira foto, olha o beco Papai, você tá quebrando a construção deles Não, não, não tô quebrando não Já é quebrado aqui, calma Papai Olha o que você fez Ai, filho Olha o que você fez comigo Filho, você sabia que eu tenho lugar de fala Pra falar das favelas? Porque quando, antes de eu ter um canal no YouTube Eu era favelado, filho Eu morava numa comunidade também Ah, então tá bom, papai Você tá me enrolando daí A minha moto nada, né? Meu hobby era comer açaí Na mulher que vendia açaí Ah, no mercadinho Aqui, ó Chegamos no campo Logo ali na frente A gente vai encontrar duas motos, bebê aranha Você não tem noção Eu não tenho noção Mas peraí, pai Deixa eu falar bem de pertinho Sabe lá Sabe lá onde tem aquela barraca de legumes? Barraca de quê? Legumes e frutas e essas coisas Sim Então, é lá que vão ter motos pra gente pegar e... A gente sai correndo e faz as manobras por cima dos barracos das favelas Yeah, quer dizer que a gente vai fazer manobra com as motos perto das verduras, né? Exato Vem, 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 vem Vem, vem no silêncio E na calma Porque senão pode dar muito errado essa brincadeirinha Tá bom, papai Você corre mais rápido que eu Porque tem pernonas Filho Não tô vendo nenhuma moto aqui ainda Peraí, investiga mais isso aqui Pra direita Ali, 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 ali Ah, tem uma moto verde Duas, duas Ah, caiu água aqui, papai Calma, você se molhou Vai, pega a moto, pega a moto Vem, filho Uou Uou Você é peixista tiga, papai Uou Ah, que complexão Meu Deus, papai Você bateu a moto Você é um péssimo motorista Eu achei que eu ia fazer um monte de manobras radicais E eu acabei me dando muito mal, filho Ó, a gente vai ter que fazer a manobra pulando daqui Lá naquela outra chimbica Aonde? Deixa eu ver Aqui, ó Uou Me segue, me segue Segue seu filho aqui, ó Calma aí, deixa eu pegar uma Nossa, olha meu filho Ahu Como é que você fez isso, filho? Você chegou pra um lugar muito longe Uou Uou Essa manobra foi irada, papai Isso foi muito radical Agora você escolhe a manobra Tá, olha só Tem um tubo que vai de um lado da favela pro outro lado da favela Nossa missão vai ser passar com a moto por cima desse tubo Yeah Vamos ver quem vai fazer mais manobra, né, pessoalzinho? Ah, o tubo tá ali, ó Cadê? Erru, 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 erru A gente vai ter que fazer uma super corrida pessoal, muito divertido! Sim! Papai eu quero fazer as manobras pelos carros, cara! Caraca, será que... Aaaaaaah! Ele me acertou! Deixa eu pegar a minha carreta da alegria e dar uma liga... Peraí, 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 peraí! Deixa eu subir em cima pra ver se as pessoas caem, papai! Ihuuu, 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 ihuuu! Ai, essa carreta é muito alta para um bebê aranha! Agora aqui, papai! Oh, mãe! Anda com a carreta pra ver se eles caem! Errou, errou, errou! Aaaaaaah! Você derrubou o Hulk no forte, cara! Aaaaaaah! E até fuzilo! Eu vou pegar a minha carreta também! Ela é muito grande! Isso é muito divertido! Errou, errou, errou! Olha só, papai! Tem outra carreta querendo seguir a gente! Vamos apostar em uma corrida, pessoal! Vire membro do canal e se inscreve! Legal! Papai, tem duas crianças em cima da minha carreta! Como eu derrubou? Derrubei! Uuuuuh, filho! Errou, errou, errou! Esse jogo é muito divertido, filho! Esse jogo GTA junto com mais super-heróis! Sim! Papai, quem que derruba primeiro a caçamba? Vamos ver! Errou, errou, errou! É muito difícil! Errou, errou, errou! Deixa eu derrubar! Eu derrubei! Derruba a minha agora, papai! Peraí! Errou, 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 errou! Eeeeeee! Você tirou o que estava gritando na minha carreta! Eita! Um tatu de nariz! Cueca! Hmmm... Cueca! Bom 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 bom! Bebeiro, 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 bebeiro! Beira mar! Beira mar! Peraí! O que que é? Papai! Ele vai ser adigido ali o pai do Oruan, aquele suposto artista brasileiro que foi solto! Foi solto! Por quê? Mas filho VP! Foi solto mesmo, papai? Foi! E a gente vai ter que ir atrás dele e derrotar ele hoje, porque ele prendeu a Mulher-Ruco na jaula! Ah! Eu achei que era na vida real! Mas a vida real, por enquanto, está mantendo a ordem! Não, não, não! Na vida real também! Hoje! Ah! Inferno! Olha que palavreado! Não pode falar isso! Hahaha! Hahaha! Mas falar nome de bandido no meu vídeo pode, né? Ui! Ui! Uuuu! Ninguém vai saber isso! Agora, inferno, todo mundo entende! Desculpa, papai! É! Peraí! Perdão! A gente não é acostumado a falar isso! Palavras perdo! Inferno! 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 Ah, filho! Eu já sei o que estava dando errado aqui, que estava tudo travando o meu PC! O quê? Tava com o Photoshop ligado! Papai! Você tem que prestar mais atenção das coisas que você faz! Você não pode fazer também gravar vídeo ao mesmo tempo! Irru! 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 Eu queria mesmo era botar uma película no meu celular com o Bruno Mars do iPhone! Não é possível que o meu filho não vá desconfiar do Venom! Eu preciso da ajuda de alguém! Você nunca vai sair daí, rarinha! Você está preso na minha jaula! Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Ah, eu estou preso! Caraca! Se o meu papai está preso na comida, cara! Eu já achei o esconderijo dele! Eu já sei! Eu vou ter que descer aqui atrás para poder... Ai, meu Deus do céu! Eu sou muito perispado! Eu vou ter que agora trunar o Venom sem que ele me veja! Nós vamos fazer uma mega disputa e eu vou acabar com ele! Eu já sei! Olha o que eu tenho ali! Um carro escondido! Eu vou picar ele de alguém para poder trutar com o Venom, coro! Ah, Homem-Aranha! Ninguém vai te tirar daí! Porque nós somos de Venom! Pera aí, que carro é esse? Aí, sai daqui! Isso aqui é propriedade privada, otário! Sai daqui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, meu Deus! Não acredito! Aquele bebê me chocou dentro dessa raca! E o meu cabelo estava feito chapinha! Agora ele vai ficar todo ressecado! Eu tenho que dar uma ligação! O que você está fazendo aqui, peste? Olha os pâncreas! Calma, tia! Eu quero te ajudar! Eu posso te dar uma dica! Eu espero que a dica seja muito boa, criança! Eu fui trollada pelo bebê-aranha! Você quer me trollar também? Não, tia! Eu não quero trollar! Aquele bebê está no esconderijo do meu papai! E você pode acabar com ele e o Homem-Aranha! Só não acaba com meu papai! Pode deixar! Eu não vou acabar com ele não, pestinha! Obrigado! E eu te dou um doce! Se você me ajudar de verdade e ele estiver lá! Hahaha! Vou trollar o aranha! Ai! Você pegou meu pé! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Você vai! Eu estou aqui! Volta! 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 Não! Eu estou aqui! Queime! Queime! Eu vou pegar esse cara! Eu vou te ajudar agora, criança! Eu não quero mesmo fugir! Não! 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 Eu tenho dois! Eu tenho dois, infeliz! Eu acho que é aqui! Olha só essa gritaria! É ali mesmo! Eu sou muito desastrada! É bem aqui que o aranha está bem ali na frente! Agora é ele que se prepare! Não! 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 Esse será minha única chance! Toma! Eu vou te pegar, criança maldita! Toma! Toma! Ae! Você nunca vai ganhar mais nada a casa porque eu sou o vilão do mundo! Eu vou sim! Ae! Sai do meu carro! Sai do meu... Toma! Ah, quer saber? Teste B, trem veio do caceta. Toma, toma, pega! Também para os quintos. Seu idiota, mas antes eu tenho que fazer isso daqui. Toma! Filho, pelo amor de Deus, filho, pelo amor de Deus. Ah, agora que a gente acabou com o filho, meu pai, eu te tirei dessa jaula. Vamos embora daqui agora? Ah, filho, uma coisa que eu não entendi é que eu tava, parece que, hipnotizado trolando crianças no mar. Na piscina, cara, não liga, não pode descobrir. Entra no carro aqui, deviam, e vamos embora, cora! Tudo bem, isso tudo foi estranho. Ah, estranho foi nada, agora a gente só precisa ir pra cá e você fica pra... A ALEQUINA! Olha, vocês me deixaram lá. E, Homem-Aranha, você me deixou pra ficar com esse pestinha. Papai, eu acho que lascou, é melhor a gente dar ela. Não vai dar ela aqui! Ah, meu Deus, ela explodiu nosso carro, papai! É melhor a gente correr! Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e nunca deixe sua papai sozinha jogada na piscina!